Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, Rússia, quadruplica ataques e toma cidade em ofensiva no leste da Ucrânia. Batalha pelo controle do Dombás é confirmada por Moscou, que exige rendição de Kiev. E agora o Estadão, hepatite infantil, doença, avança na Europa. Mais de 70 casos foram confirmados, mas causa da infecção ainda é um mistério. A OMS monitora cenário e não recomenda restringir viagens. Valor econômico, o BNDES tem plano de aportar entre 30 e 40 bilhões de reais em fundos nos próximos cinco anos. No fim de 2021, o saldo do banco em cotas de fundos de investimento era de 3 bilhões e 300 milhões de reais. E por fim o Globo, guerra na Ucrânia, faz FMI reduzir previsão para o crescimento mundial em 2022. Fundo vê expansão de 3,6% no PIB global e alerta para choques em série e perigo da inflação. A previsão para a economia brasileira sobe para 0,8% com alta das commodities. E com o aumento de março, o preço do aluguel residencial registrou o maior avanço dos últimos 11 anos. A repórter Maria Clara Leite tem os detalhes. O preço do aluguel residencial subiu 1,63% em março, a maior variação desde julho de 2011. Esse já é o nono aumento seguido, segundo o índice FIPZAP de locação, que analisa os valores de 25 cidades brasileiras. Goiânia registrou a maior alta, quase 5%, e Porto Alegre teve a menor variação, pouco mais de 0,5%. A cidade de Pelotas, também no Rio Grande do Sul, foi a única analisada pela pesquisa que não registrou aumento de preços. Mais cedo eu conversei com um especialista para saber como é possível negociar esse reajuste do aluguel. Olha, nesse período, com o passo da economia brasileira, de um aumento de inflação muito forte, os preços estão subindo muito, naturalmente que é importante que cada cidadão faça também a sua parte e pesquise bastante. Isso vale também para o aluguel. Se você não está muito confortável com o aluguel que está pagando, porque aumentou muito nos últimos tempos, faça uma pesquisa de mercado, veja se na sua região há, primeiro, imóveis disponíveis, que te agrade, e, segundo, se os preços médios estão dentro do seu orçamento. Se estiver, faça uma negociação com o proprietário, porque pode ser que ele esteja bastante rigoroso em manter o aluguel atual e você precisa arrumar um outro imóvel. É importante ter uma segunda opção na mão. E aí sim, mostrar toda a dificuldade que estamos vivendo no país com esse aumento de preços e que esse aluguel subiu acima do que tem aumentado a renda. É importante sempre negociar qualquer que seja o serviço ou o produto. É isso aí. Agora, olha só a variação de preços entre uma cidade e outra. No mês de março de 2022, São Paulo teve o maior preço, R$ 40,00 o metro quadrado. E aí São Paulo vem em seguida de Recife, Brasília e Rio de Janeiro. Agora, a cidade que teve o menor valor do metro quadrado foi Curitiba, R$ 25,00. A Câmara dos Deputados aprovou um programa de internet de graça a alunos da rede pública de ensino. Os deputados ainda devem votar os destaques, que são sugestões de mudança à redação final e, na sequência, a medida segue para análise do Senado. O texto-base da medida provisória, elaborada pelo governo federal, cria um programa para promover acesso gratuito à internet em banda larga móvel aos estudantes da rede pública. De acordo com a matéria, o programa vai beneficiar integrantes de famílias inscritas no Cadastro Único. Estudantes matriculados na Educação Básica da Rede Pública de Ensino em escolas de comunidades indígenas e quilombolas e em escolas especiais sem fins lucrativos devem ser contemplados com a proposta. O acesso gratuito à internet pode ser realizado por meio de chip, pacote de dados ou dispositivos de acesso, como celulares e tablets. O benefício pode ser concedido a diferentes alunos integrantes da mesma família. O objetivo do programa é viabilizar aos alunos o acesso a recursos educacionais digitais, incluídos os da rede pública de ensino, ampliar a participação dos estudantes em atividades pedagógicas não presenciais, contribuir para a inclusão digital das famílias e apoiar as políticas públicas que necessitem de acesso à internet. O texto diz que a iniciativa vai ser implementada de forma gradual, observados à disponibilidade orçamentária e financeira. Os requisitos técnicos para a oferta do serviço e outras disposições estabelecidas pelo Ministério das Comunicações. A Polícia Federal realiza a Operação Descobrimento para combater o tráfico de drogas internacional. Mais de 40 mandados judiciais são cumpridos no Brasil e em Portugal. A Operação Descobrimento tem o objetivo de desarticular a organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas. Estão sendo cumpridos 43 mandados de busca e apreensão e 7 de prisão preventiva nos estados da Bahia, São Paulo, Mato Grosso, Rondônia e Pernambuco, além de Portugal, onde são cumpridos 3 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão preventiva nas cidades do Porto e Braga. As investigações tiveram início em fevereiro do ano passado, quando um jato executivo, pertencente a uma empresa portuguesa de táxi aéreo, pousou no Aeroporto Internacional de Salvador, na Bahia, para abastecimento. Durante a inspeção, foram encontrados cerca de 600 quilos de drogas escondidos na fuselagem da aeronave. A partir da apreensão, a Polícia Federal conseguiu identificar a estrutura da organização criminosa que atuava nos dois países. As medidas judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Federal de Salvador e pela Justiça Portuguesa. A Justiça Brasileira também decretou medidas patrimoniais de apreensão, sequestro de imóveis e bloqueios de valores em contas bancárias usadas pelos investigados. Tensão entre Pequim e Washington volta a subir. A China anunciou a assinatura de um acordo de segurança com as ilhas Salomão, o que provocou críticas de vários países. A iniciativa provocou críticas de vários países ocidentais, incluindo os Estados Unidos, que apontam as ambições militares do governo chinês no Pacífico. A cooperação com as ilhas Salomão é aberta, transparente, inclusiva e não visa terceiros. O acordo complementa os mecanismos de segurança existentes das ilhas Salomão. Em março, uma versão preliminar do acordo vazou para a imprensa. O texto provocou surpresa e críticas, já que contemplava a possibilidade de deslocamentos militares chineses neste arquipélago do Pacífico. As autoridades australianas e dos Estados Unidos não escondem a preocupação com a possibilidade de que a China construa uma base militar no país insular. Olha só, uma guitarra Gibson vermelha, que acabou destruída em um camarim e que supostamente gerou o fim do grupo de rock britânico Oasis, vai a leilão em Paris no próximo dia 17 de maio. Objetos de artistas famosos vão fazer a alegria de fãs em Paris no mês que vem. Entre os itens que vão a leilão está uma guitarra vermelha da banda britânica Oasis. O instrumento foi destruído em um camarim e pode ter sido um dos motivos para o fim do grupo de rock. A guitarra tem preço inicial de 150 mil euros. Noel Gallagher explica neste certificado que é a guitarra que foi quebrada por Lion Gallagher. Ele conta que era a guitarra número um de seu coração. O artista tocava muitas músicas em casa com o instrumento. É uma guitarra bem íntima, bem pessoal. Os irmãos Noel e Lion Gallagher, que fundaram o grupo Oasis, eram conhecidos nos anos 2000 por suas brigas. Em 2009, eles estavam no festival parisiense Rocking Scene, onde ocorreu uma grande confusão no camarim e a guitarra foi quebrada. A guitarra vermelha foi reparada pelo luthier francês Philippe Dubreuilé, dois anos depois do incidente. De acordo com a galeria parisiense Arte Pegues e a casa de leilões Lemon Auction, um total de 85 lotes de artistas diferentes vão ser leiloados no próximo 17 de maio. E essa edição fica por aqui. Eu volto logo mais no Jornal das 18h30 com outras informações. Obrigada pela sua companhia e até logo.